Ela é conhecida pelas roupas extravagantes, inspiradas nos anos 60 e também pelo cabelo tingido de cores chamativas. Mas a principal característica de Katy Perry aparece quando ela sobe no palco. A voz poderosa atraiu 5 mil pessoas para a calçada da fama em Hollywood. Ela é muito humilde, um modelo de pessoa. Eu acho que a Katy Perry é famosa por ser autêntica. Ela é adorada por crianças e adolescentes, mas adultos e idosos também acompanham a artista. Katy Perry veio de uma família pobre, mas enfrentou os obstáculos e alcançou o sucesso. A história dela inspira pessoas de todas as faixas etárias. E essa história agora vai para as telonas. O show em Los Angeles marcou a pré-estreia do filme Katy Perry, Part of Me. O longa mostra bastidores de shows e a rotina da artista. O documentário Katy Perry, Part of Me, foi gravado durante a turnê realizada pela artista no ano passado, incluindo uma apresentação no Brasil. Os fãs brasileiros me ajudaram em um dos momentos mais difíceis para mim. Eles me apoiaram gritando em português que me amavam. Na época, Katy Perry estava prestes a se separar do marido, o músico e ator Russell Brand. Eu devo muito aos fãs brasileiros. Eu amo os brasileiros e quero voltar para o Brasil. O filme de Katy Perry estreia nos cinemas brasileiros em agosto. O que? O filme de Katy Perry... E eu amo os brasileiros. Tchau, tchau.